Já tirou uma foto, não gostou e apagou? Fácil, né? Mas e se esse retrato estivesse estampado na moeda de seu país? Hoje, no Pílula de História do MHN, vamos falar da moeda rejeitada pelo Imperador Dom Pedro I. Pílula de História número 8 Para celebrar sua coroação como Imperador do Brasil em 1822, Dom Pedro I autorizou a Casa da Moeda a produzir uma moeda com seu retrato, a peça da coroação, uma das primeiras moedas do Brasil independente. O anverso ilustra a imagem do Imperador com um busto nu e uma coroa de louros. Já seu reverso apresenta o escudo das armas imperiais brasileiras com a coroa real portuguesa. O problema foi que o Imperador não gostou do resultado e suspendeu a produção da peça. Mas por quê? Ele preferia seu retrato com uniforme militar e medalhas, e não com busto nu e louros na cabeça, uma referência direta aos imperadores romanos. Outra questão foi a falta das legendas constitucional e e perpétuo defensor do Brasil, que sendo retiradas poderiam demonstrar um desejo de poder absolutista. Com quase 200 anos de história, existem atualmente 16 peças da coroação, espalhadas em coleções privadas e públicas pelo mundo. Uma delas está presente na coleção de numismática do MHM. Até a próxima!